Ô, Juarez, quais são os tipos de salários que existem? Você sabe explicar? Sei, sim. Vou explicar pra vocês agora quais são os tipos de salários que existem. Salário cebola, você pega, olha e chora. Salário cafajesto, não te ajuda em nada e só te faz sofrer. Mas você não vive sem ele. Salário Brasil, você acha que um dia vai melhorar. Salário camisinha, tira o seu tesão. Salário brocha, quanto mais você precisa, mais ele decepciona. Salário regime, com ele você come menos. E por último, salário menstruação. Vem uma vez por mês, dura quatro dias. Isso quando não atrasa, pra endoidar todo mundo. Ô, Juarez, como é que foi a sua infância? Você deu muito trabalho pro seu pai, pra sua mãe? Você era um menino birrento ou não? Você era um menino bonzinho, gostava de estudar? Como era, Juarez? Rapaz, nem me falem nisso. Eu era um menino birrento, viu? Rapaz, eu era tão birrento que quando eu queria uma coisa que minha mãe não dava, eu caia no chão ciscando. Aí eu conseguia. Aí papai vinha bater em mim, aí minha mãe dizia, não bata nesse menino não, porque esse menino tem um gênio ruim. Eu fui crescendo e fui gostando disso. Tudo que eu queria que papai não dava, eu caia no chão e ficava ciscando. E mamãe ia e comprava. Eu sabia que tinha um gênio ruim e tava gostando. Cada dia que se passava, eu tava piorando mais ainda. Rapaz, teve um dia que mamãe não tava em casa. Papai tava remedando um pneu de um jipe. Eu pedi pra ele comprar uma cocada lá na boneca do 010zinho. Ele disse que não ia, eu caia no chão e fiquei ciscando. Rapaz, nesse dia papai tava com um gênio mais ruim que o meu. Rapaz, ele pegou a cama do jipe, deu umas 10 burduadas nas minhas costas e nem é que de uma vez só ele tirou o meu gênio ruim. Doutor, eu tô ali no barzinho tomando um, doutor. O cara chegou pra mim e disse que tipo de corno é você? Eu disse que existe tipo de corno, doutor? Rapaz, é cada pergunta que chega aqui na nossa clínica que eu vou te contar. Mas existe sim. O senhor quer saber os tipos de corno que existem? Sim, senhor. Vou dizer pro senhor agora. Ah, pois me diga aí, doutor. Então, corno abelha, é aquele que vai pra rua fazer cera e volta cheio de merda. Corno ateu, aquele que leva chifre e não acredita. Corno banana, aquele que a mulher vai embora e deixa uma penca de filho pro marido criar. O corno brama, aquele que pensa que é o número um. Tem o corno cebola também, aquele que quando vê a mulher com outro só chora. O corno churrasco, aquele que mete a mão no fogo pela mulher. E tem o corno cigano, senhoras. Aquele que toda vez que leva a chifre, ele muda de baixo e diz pros vizinhos. Tô chegando em São Paulo. E tem o corno chucha, aquele que não larga a mulher por causa dos baixinhos. O que é, eu acredito? O que é, eu acredito? O que é, o que é que você quer? Tô, 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 tô. Minha moça, o que é que você tá fazendo? Vim pagar uma despesa, vim fazer uma faxina, uma organização aqui dentro. Vim pagar uma despesa, porque você cortou meu vale essa semana aqui no Bar de Léo. E eu tinha um débitozinho de umas coisinhas que eu tomei por aqui. Até que enfim você trabalhava, agora não tem que tomar dinheiro não. Você agora vai trabalhar. Cadê o Leonardo? Chamei ele aí. Calma, vai cheirar meus ouvidos, louco. Tá do lado, eu só sei falar. Ei, olha, olha como é que tá, olha. Ficou organizado já. Só minha conta que eu vou de tarde pra Rú receber meu dinheiro, quando eu votar eu lhe pago, viu? É. Vai pra casa, puxar nas coisas. Eu comi dois chilitos enquanto eu tava aqui. Eu comi dois chilitos, uma fonte e uma coca, boto na conta dele também. Não, peraí, eu vou lavar uma lona do circo? Não, não vou lavar a lona de circo, não. Ô, Daniel, você sabe me dizer por que foi que a água foi presa? Sei não, por quê, Jorge? Porque matou a sede, Daniel. Ei, Daniel, passou uma época boa na minha vida, viu, Daniel? Toda mulher queria me pegar, Daniel. Que foi, Jorge? Que época foi essa? Foi quando eu era recém-nascido, Daniel. Tchau, 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 tchau